Música 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 Coração! Eu então voltou E eu vivi aqui Se achou a passar Para não voltar Eu morro de agonhia Fico a morte e coragem Vem virar e dançar Acontece todos os dias Vem mais que eu vou atrás E pode a consultar E até minha mania Ela vai voltar Eu sei Eu me vim E a vez Ela vai embora Depois da tua sorte Vem aqui chorar Ela vai voltar Eu sei Quando nós fazemos Como só esse Vamo te buscar Você que vai voltar Eu vim a ver que sim Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei E aí Obrigado.